Beleza! Olha aí! Que cenário bacana! Que eu escolhi pra fazer esse vídeo pra vocês aqui Independência Agora tem uma coisa Se você escorregar aqui pode... Tá lascado, hein? Toca a cançãozinha pra você Filha da Companhia do Azeão no Bangor João Soares mais magro Lembro bem Você disse que ia me esquecer E jogou fora tudo que eu te dei Já apagou os rastros que eu deixei Eu sei Que seu namorado não tem mais meu nome Não sou eu quem divide o sofá com você É com outra pessoa que assiste TV E hoje de manhã eu logo percebi Você quis se esconder Mesmo assim eu senti Ei 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 Por que você ainda usa esse dor de cabana Que eu te dei no teu aniversário Será que ele sabe que o cheiro que usa pra ele É presente no seu passado? Por que você ainda usa esse dor de cabana Que eu te dei no teu aniversário? Será que ele sabe que quando se deita com ele Está pensando no teu passado? Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei